Um canto, um recanto, um encanto, um povo, um povo marcado pelo tempo, pelas lutas travadas contra tudo e contra todos, buscando seu reconhecimento enquanto quilombolas. Sim, quilombolas, maior orgulho não há. Lágua grande, uma riqueza em histórias e histórias. Mergulhem nestas águas repletas de riquezas, surpresas. Permita-se lavar sua alma com águas que guardam memórias, que guardam amores, momentos felizes, dor, sofrimento, lágrimas. Um turbilhão de sentimentos intensos. Mergulhão de sentimentos. Esse projeto teve como objetivo analisar e conhecer a formação dos quilombos historicamente, como também conhecer a história da comunidade quilombola de Lagoa Grande. Em particular, eu conheci a comunidade no ano passado e me encantei com a história da comunidade. Me encantei com a história e a riqueza produrada desse povo. Daí veio o nosso interesse de conhecer as tradições e a história dessa comunidade. E tivemos a oportunidade, através do PVID, que é um programa institucional da UEPES, da Universidade Estadual de Ferreira de Santana, para desenvolver o projeto aqui na escola. Enquanto, ficamos presos ao muro da escola, somos professores. Mas a partir do momento que articulamos o contato e o convívio com a comunidade, nos tornamos educadores. Tantas inquietações no caminho intrigam bolsistas, professores e comunidade, levando-os a pesquisar, investigar, buscar além, além daquilo que está registrado nos livros de história, se é que está. Além daquilo que a geografia delimita, ou, ainda, além daquilo que é embelezado pelos poemas. Mas quem disse que não há beleza na dor, na luta? Sim, há! Depois da luta, vêm as vitórias. Depois da dor, vem a renovação. Lagoa Grande, é digna de reconhecimento e valorização. É preciso ter coragem, se expor a descobrir o que nos foi negado, o que não aprendemos nas escolas, a verdade camuflada. A história e suas verdades agora serão contadas por aqueles que são os principais escritores e narradores. A gente pode visitar, Sandra, fazer um slide legal. É, para apresentar para o pessoal. E também ter um momento com as meninas, Nivaldete. Esse aqui é Beto, tem o Pedro. Aqui, Dona Maria, espontadeira. Você, meu pai, de beijão doce. A gente pode pegar meu celular, continua, volta aqui, sei lá, e cantar. É, venha lá. A gente já está indo, né? Minha infância não foi uma infância muito boa. Porque antigamente, hoje a gente tem infância para os filhos da gente, mas antigamente a gente não tinha. Porque a gente logo, com a idade de 4, 5 anos, com a idade dessas meninas, a gente já começava na lida com os pais. Era raspando medioca, buscando água, cuidando dos bichos. E, quando eu, com a idade de 10 anos, ia fazer 11 anos, minha mãe faleceu. A minha infância na lagoa, eu sinto saudade. Há pouco momento, aí, eu estava conversando com você, que disse que não sentia saudade do tempo que passou, né? Que eu aprontei o tanto que pude aprontar. Hoje, o que resta é só lembrar, mas estou feliz com isso. Mas, saudade do tempo que passou com aquela lagoa. Nem sou eu, que tenho certeza que todo mundo aqui sente saudade. É grande. A gente tomava banho, se saía daqui desse lado, que era 400 metros de água, a gente saía nadando de um lado para outro, voltava. Aí, Mirto também, Tatal. Mirto andava com a gente, ficava brincando, pescando. Dia de domingo, eu tinha a estrada boiadeira, os gados passavam, não era de caminhão, era os pessoal que traziam, os vaqueiros traziam para lá, para a feira. E aí, então, a gente ia para o beijo da lagoa, ficava dentro da água, nadando. Quando passava boi valente, corria atrás da gente, entrava dentro da água, a gente mergulhava aqui, saía ali, ficava perturbando os gados. E foi muito bom. Na minha infância, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar, só que eu tenho que agradecer a Deus pelo que fui e hoje pelo que sou também, né? Não existem mais as apurias de antigamente, mas... Poderiam pescar, podem até hoje pescar, catar castanha, tirar coco, se divertir, tirar algumas vezes de catar lenha, tirar capim para poder preparar colchões. Era um espaço comum e onde a gente pode fazer tudo, inclusive o principal, que é a peixe cartesanal para alimentação da família. Tinha muito peixe, o peixe a gente pegava. Pegava de garrafa, pegava de anzol, de açúdio, pegava do anzolzinho de boia, como até tem o anzol de boia e de açúdio, pegava de cesto, a gente levava o cesto assim, e pegava, pegava aquele, o menino mostrou o moçom, você lá, pegava aquele moçom também, era aquelas marinheirinhas, as marinheirinhas a gente chamava, era a maricutinha, aquela estava pequenininha, quando ela estava pequena era a maricutinha, quando crescia já era uma traíra. E foi vindo assim, todo mundo comia, era comer camarão, tudo tinha aqui na lagoa, ninguém, aqui ninguém passava fome não, minha filha, não passava não, com a lagoa dava de comer a gente, dava com certeza, dava, tem que falar a verdade, né? Quem fala a verdade não merece castigo. Ó, água para beber, água para banho, lavar roupa. Naquela época de, vou falar 60, 5 anos depois de idade, depois de eu nascido, né? Mais ou menos 4 anos eu ia para a lagoa, meu povo, levando animal para a lagoa, descer para lavar, eu ia. Mas, assim, 5 anos mais ou menos eu me entendo que dia de sábado e tarde é o dia que o pessoal da minha casa lavava. Sexta-feira era casa de farinha e sábado lavar roupa na lagoa. Então, eu ia pescar. Lembro de tempo que mãe, minha mãe, que era minha avó, viu? Minha mãe que me criou é minha avó. Então, eu morava com minha avó. Então, a gente ia, minha mãe, Teca, minha avó e outros, o pessoal da família, dia de sábado. E a gente ia com atividade porque quando dava de 10 horas em diante era hora de passar boi de matança. Então, nós tínhamos uma propriedade lá na lagoa. Na lagoa, o vovô tinha uma propriedade de sexta-arefa de terra na beira da lagoa, onde era o pasto, onde criava os animais. Então, essa área aí era a área onde a gente pescava e lavava roupa. Tudo da gente era lá no pastinho, o nome era pastinho. Então, nós, esse tempo aí, a gente, de tudo nosso, pegar peixe, botar anzol, não sei se você sabe, de noite a gente arma os anzol, chamada de groseira, para pescar. Então, era a área que nós tínhamos. Então, quem era da família de vovô, quando ia botar anzol, ó, vovô, amanhã eu vou querer lá a área. Então, a gente já sabia quem ia botar anzol naquela localidade de noite. Então, de manhã cedo, quando nós íamos buscar os peixes, aí já era buscar, né? Então, quando ia buscar os peixes, a gente já ia, já tenta. E quando chegava lá, já veio aquela pata de besta, um material que tem na lagoa, que quando os peixes pescavam, se ferravam, eles se linhavam. Então, quando a gente chegava, que via aquela, já sabia que era traíra grande, que era peixe grande. Tem a gente que vivia dela, pescava para vender. E pegava muito peixe. Traíra, apairi. Só não existia o pilápio aqui. Tem outros tipos de peixe, mas o pilápio agora é que existe, mas antes não existia, não. Não só o peixe, porque a gente tinha tudo que plantasse assim, à beira da lagoa, tudo saía assim, mesmo que não estivesse chovendo. Mirro, banana, mamão, abacate. Eu tinha um tio mesmo que tem uma chácara no berço da lagoa que não precisava, podia estar o verão quente quando tivesse. Não tinha preocupação nenhuma com as verduras, né? A gente mesmo, lá em casa, meu pai plantava quiabo, tem um bocado de verdura, hein? E a lagoa foi, Deus mandou a misericórdia e encheu de um jeito que empatou aqui tudo. Aqui ninguém passava, não. Só passava por cá. Quando era... Foi quem que eu fui buscar a parteira? Herardo. Quando Herardo nasceu, quando Herardo nasceu, esse mora em Salvador hoje. Quando nasceu, eu fui buscar a parteira, eu fui amontado numa égua de cangaia. Quando voltou, eu botei a parteira no meio da cangaia, amontada, e eu passei com a água aqui, no pescoço. Meia-noite. É mole? E aqui, com isso, ficou a lagoa cheia, ninguém passava, ninguém ia lá de lá, só ia lá de lá, por cá, por cima, por Aguilar. Porque por aqui ninguém passava. O Antônio descia ali, gritava um outro lá de cima, perguntava como é que estava, estava precisando de alguma coisa. Eu lembro quando criança, a gente não conseguia enxergar o fim da lagoa, que pegava uma área bem grande, uns três quilômetros, mais de uns quatro quilômetros, a gente não conseguia enxergar a lagoa. Em termos de longitude e também de largura, era muito lindo, lindo, lindo. Vem daí, nega. E as minhas? As mulheres, que mesmo com as lutas, não perderam sua essência, nos ensinaram tantas coisas. Uma delas foi que, quando o galo cantava, era a hora de seguir para a lagoa, para suas roupas lavar. Enquanto as roupas coaravam ao sol, elas podiam se banhar. Um lugar de gente sabida, que aprendeu e aprende com a vida, com o convívio com o outro. Contentamentos proporcionados pela grandiosa lagoa. Lagoa esta, que foi perdida por causa da ganância do ser, que se desumana. Tantas saudades ficaram povoando suas memórias, preenchendo o vazio de seus corações. A minha maior lembrança da lagoa era os peixes. A minha maior lembrança da lagoa, de ruim, foi que minha mãe estava do outro lado do poço e ela estava com muito peixe segura. E eu cheguei da escola lá do São José, que minha professora era Anaí Gomes de Moraes, e eu cheguei ali toda vestida de farna, de sapato, de blusa branca, e fui naquela ganância para ver o peixe, pegou o peixe na mão da minha mãe. E aí, porque eu estou criando buraco. E só uma pessoa viu que eu tinha caído. E aí foi me suspender, não que suspender, ninguém acreditou que era Silvéia, que estava ali, que tinha caído, que podia ter morrido. Essa foi a pior. E a melhor, era porque, final de semana, a gente já sabia quando ia. Mesmo escondido dos pais, mesmo com as outras amiguinhas, mas a gente sabia que estava ali também, vendo a coisa. Só não podia tomar banho, mas podia. Olhar, né? Olhar. E o peixe. Eu sou doida para o pescado. Eu deixo qualquer carne, qualquer tipo de carne para o peixe. E quando fala de peixe da lagoa, sem reserva. 90. Olha, sobrinho aqui pequeno, estou vendo aqui, tomando banho. Dois sobrinhos, rapaz. Não buscava. E aí? Pescador. Aqui é o que eu gostava de fazer, viu? A minha função aqui, eu gostava, dia de quarta, que eu pedia, antes de arrancar a mandioca de tarde, eu pedia para ir correr na lagoa pescada, e vai sair cedinho para pescar. E aqui era o banhista, aqui era a época dos 90, aqui é a lagoa, ela secou aqui, baixou, e depois ela estava retomando a água novamente aqui, estava enchendo. Festa, foi muita festa, e essa aqui já foi lazer. Essa daqui já foi a turma, já quando gostava de pescaria, fazer pescaria com a turma que vinha de fora. Aqui é esse sobrinho, esse neto, aqui é sobrinho. Eu estou querendo falar de neto mesmo, já caso, mas aqui é a turma, que quando vinha para poder ir para a lagoa pescar, está vendo a foto da Dona Zó, que não está fazendo a lagoa folia? Estou vendo. Então, esse é o modelo que a gente tinha na lagoa, que às vezes você chegava na lagoa, encontrava 80, você vivia assim, ficava, e o que é que ele estava fazendo ali? Pescando, pescaria, pescaria. Aqui já é visita, viu? A turma que não morava na comunidade, com quem mora na comunidade, vem mostrando o modelo de pescar. E existia a questão de gênero dentro da lagoa, que nós mulheres, nós simplesmente só podíamos tomar banho no momento que nós iríamos pescar, ou lavar roupa, ou levar mandioca para colocar de molho, para fazer pulpa, para preparar alimentos. E aí a gente aproveitava, tomava um banho, mas assim, momento de lazer, aos domingos, aos sábados, a gente não tomava banho, eram mais os meninos, mas a gente poderia jogar futebol, em volta da lagoa, tinha muitos cajueiros. Era onde a gente pescava, na lagoa a gente ia lavar, lavava a roupa, tinha aqueles capinhos bonitos, aqueles pés de planta, que não tinha espinho, a gente enxagava a roupa, botava para enxugar, às vezes a gente ia pescar, ou então tomar banho. E quando a gente vinha de lá, a gente já vinha com o peixe tratado, e a gente chegava em casa, a gente fazia muqueca. Além do peixe, tinha mais, que a gente lavava na lagoa e tomava banho. Ninguém tomava banho em casa, não. Era tomar banho na lagoa, a boca da noite, descia aquele bocadão de gente, ia tudo para lá, vou tomar banho, porque não tinha, não tinha, como é, não tinha garrancho, tudo limpinho, tudo escovadinho. era assim, era. Aqui foi muito bom. A gente ia com, tipo uma rede, normalmente, quem eu sou, eram jovens, duas jovens, cada um com um pedaço da rede, na mão, uma outra jovem com a bacia, para a gente colocar o camarão, e a gente pescando camarão, pescava e jogava dentro da rede, aproveitava e tomava banho ali mesmo, na lagoa, ali a gente poderia nadar, que era o momento de coletar alimentos, poderia nadar, se divertir, lá dentro da lagoa. Esse era o melhor momento que a gente tem na lagoa, são as pescas, pescando piaba, numa garrafa, garrafa cheia de piaba. Apenas permita-nos chegar, chegar bem de mansinho, permita-nos questionar, expor nossas indagações, o que a prainha já trouxe de sustento, quais cantigas eram cantadas em noite de lua cheia, como era o jeito de viver, o que causou tanta destruição? Porque tinha vários tipos de peixe, que hoje a gente só tem a piaba e o tilápio, e às vezes quando dormindo, vai na pesca que pega o monsinho, que eu nem como aquilo, o povo diz que não é cobra, mas aquilo é cobra. E hoje a diferença é muito grande. Quando estava nesse tempo seco, que a lagoa tinha muita água, meu pai tinha um animal, um jumento, a gente fornecia água para outros locais, que as pessoas não podiam se deslocar para vir buscar água, a gente levava no jumento. Pegava quatro latas, de hoje essas latas de azeite, que a gente limpava, enchia de água e levava para outros lugares. E hoje a gente não tem, nem para a gente mesmo, se não fosse a embasa hoje, eu não sei nem o que será da gente. porque pela lagoa a gente não está sem nenhuma proteção. Eu sei que meu pai saía para trabalhar, quando às vezes no final de semana que não tinha dinheiro para a gente comprar a carne, a gente vivia da pesca. Ninguém passava necessidade, porque a gente tinha farinha, tinha o feijão, e aí o peixe a gente comprava só o tempero e pronto. Porque antigamente até o tempero que a gente tinha aqui hoje na roça, com o tempo escasso, a gente já não tem mais aquele tempero que trazia o peixe gostoso, que era a favaca. Hoje a maioria do povo não sabe nem o que é isso. Às vezes quando a gente tempera, a gente diz assim, porque esse tempero está cheirando, porque é o tempero que as avós da gente e as mães da gente temperavam antigamente, e hoje o povo tudo é comprado. A gente ia fazer farinha, servia como uma fonte de buscar lenha na lagoa. Era na lagoa, a caba mandioca estava a ter a farinha, já muita lenha já era tirada na lagoa. A questão de convivência da gente com a aguada desmotivou bastante, porque o pessoal vinha de fora. Tem hora que a gente ia para a lagoa, a gente voltava, porque tinha carro lá, que a gente era suspeito de chegar, os caras botavam a gente para correr. O que foi mais? A família ia para... saía, não se incomodava, porque estava sabendo que estava na lagoa pescando. Com a vinda de coisas que não eram boas para nós, para o desenvolvimento da gente, foi só preocupação mais para quem tinha filho, família criada na área e não poder mais deixar, descer, dizer assim, hoje aqui a gente fala, o menino foi para a lagoa, com quem? Está com quem lá? Antigamente não tinha essa pergunta, porque ele estava se preocupado. Hoje, o que vem de fora para a lagoa é muito grande. Até, como é que fala, vir matar gente. Não tinha seca como tem, depois da lagoa, depois que desmatou tudo, que desmatou toda a propriedade. Aí, foi as pessoas se interessarem também de comprar a propriedade e fazer açude, presa, que você fala, vamos dizer assim, fazer, comprar a propriedade, nós tinha um riacho, que quando chovia, a água vinha para a lagoa, essas pessoas compram a propriedade e abriu, grande presa na sua propriedade, então a água não vinha mais para a lagoa, fica presa na propriedade. Esse foi um grande, destruição para a nossa lagoa. A lagoa deixou de receber aquela toda chuva, bateu uma trovoada, a lagoa estava seca, de repente ela enchia, porque a água vinha. Agora a água não vem mais. A água fica na primeira, antes das presas, das pessoas que compraram as propriedades, fizeram suas aguadas para criar peixe e essas águas ficam presas nessas propriedades. É, 60, tinha muita, muita água, que não era só a lagoa, como aqui onde eu nasci, no Vaz da Telha, que a gente chamava Vaz de Vovô e de Tio Cândio, que era um lago também, que eles não deixavam criar mata. Até dentro da água, eles saiam catando aqueles matas, aquelas ervas, aqueles espinhos, tiravam tudo, e hoje o povo deixou, danificou tudo. O povo de fora veio, veio e quase matou nossa lagoa em prol do divertimento. Para nosso povo, restou apenas olhar, olhar a lagoa indo embora, levando nosso sustento, deixando lembranças que não se apagam com o tempo. A lagoa também, depois que inventaram, em 64, o professor Murinho, era o prefeito no tempo, inventou de comprar umas áreas de terra do pessoal que já morava aqui há tempo, para fazer praia, arrancou todas as árvores da lagoa, e daí por diante a lagoa começou a secar, que a gente, há muito tempo que não via água na lagoa, esse ano, graças a Deus, um pouquinho mais, a seca já está tirando de novo, e com a devastação das árvores, a lagoa morreu. E isso foi ruim muito para a gente, que mora aqui, para muitos de longe, que às vezes traziam os animais, para o tempo de seca, para aqui, hoje não adianta trazer, que não tem água também, e peixes, que a gente não precisava comprar, porque aqui tinha várias espécies de peixe, e a gente pegava por aqui mesmo, e outra coisa também, é que com a falta das árvores, a erosão tomou conta da lagoa, a água, quando chove, carrega toda a terra para dentro da lagoa, e aí hoje a lagoa está um prato raso. Quando veio falar, que o administrador veio avisando a todo mundo, que a lagoa ia fazer praia agora aí, e que ia limpar toda a lagoa, ia roçar, porque a lagoa era cercada de mato, a lagoa não era limpa, era jurema, cajueiro, tudo dentro do mato. Então, quando o administrador veio avisar a nós, avisar a vovô, meu pai, que essas áreas todas iam ser liberadas para a prefeitura, que a prefeitura ia precisar soltar para a lagoa para fazer praia, não foi bom para a gente, porque a gente achou que aquilo ali ia acabar toda a liberdade, que de verdade acabou. A liberdade que nós tínhamos da propriedade, de pescar, de lavar, de tudo, acabou porque ia sair do domínio da família e ia ficar solto, né? Para uns serviu, para outros não. Para uns foi... Porque de verdade, como é que fala? O benefício, a benfeitoria, não é a benfeitoria mais, a gente chama o quê? O... A sensibilização, o desenvolvimento, quando vem, não vem assim, parece que é uma coisa boa para todo mundo, mas para uns são bons, para outros não. Para umas coisas foram boas, para outras coisas ficaram ruins. Vamos dizer assim, para nós que criávamos na beira da lagoa, ficou difícil, capinou tudo, limpou tudo, ficou difícil. Para a gente que tinha um comércio e que acertou botar o comércio e vender, foi bom, porque naquela beira da praia vinha gente de feira, mas o pessoal dali mesmo vendia sua galinha, vendia caju, vendia cachaça, né? Que acabou proibindo vender cachaça porque o povo morria, começou a morrer na lagoa, mas suspendeu a cachaça, mas nem ficou vendendo mesmo assim, escondido. Então, quem acertou botar esse comércio, foi bom, mas para quem vivia da lagoa, na sua pesca, na sua forma de trabalhar, lavar roupa, de viver da lagoa, mudou bastante esse clima da gente. Aí a gente já foi mudando o modelo da água da lagoa, não servia mais para tomar banho, para tomar banho até que se tomava, mas para beber, que tem gente que não tinha cisterna, não bebia da lagoa, parou de beber água, teve que providenciar, fazer cisternas de captação de água de chuva debaixo da terra, até cisterna subterrânea. Então foi daí que a gente teve que começar a inventar, cavar cisterna, que para beber, não bebia mais água da lagoa, que foi de cisterna. Houve muita dificuldade. Teve que limpar todinha, tirar todas aquelas plantas nativas que eram dali, que podia estar ajudando a sustentar, que era aquela gerema e outras árvores. E depois disso, a gente foi, eu mais a Leida, a gente tentou reflorestar, buscando planta de outra área, no mato do lado de cá, que era planta de perto da água também. Ah, então houve iniciativa da comunidade para o reflorestamento? Houve, da escola inclusive. E ainda até hoje, ainda tem uma marca lá, eu enfrento a casa de Leida no Cajueiro, que é as gravatas, que a gente arrancou muito e colocou ali o IP, o esposo dela trazia também plantas assim de outra área para a gente plantar ali. A gente plantou de lá daquelas pedreiras, lá do canto, até a canafante. Mas só que o sol era muito forte, a gente não tinha condição de ir lá molhar todo dia. E aí elas não prosperaram, não cresceram. Multifacetada, A lagoa em noite de lua cheia era bela. Nos fazia suspirar de admiração. Agora só restam as lembranças daquilo que se foi e não voltará. Os guardiões da lagoa nos proporcionaram a aprender tanta gente importante. Seu Hilário, seu Pedro, seu Cassiano, Silvéria, Maria Cruz, Maria de seu Pedro, Isabel. Abriram suas casas, acolheram-nos, trouxeram-nos os saberes que a universidade não nos trouxe. Estou aqui na comunidade, tapar o pau que der e quem vinha. Dizem que várias pessoas já me convidou para eu ir embora daqui, mas eu não consegui. Eu uma vez ainda arrumei a sacola e falei, vou sair daqui depois. Falei, não. Saio não. E na hora que fala assim de Lagoa Grande, esse povo de Lagoa Grande, eu falo que é minha vida. Eu amo Lagoa Grande. Porque meus pais, meus avós foram pessoas assim que despertavam muito carinho à comunidade em si. É tanto que eu viajo, passo o tempo fora, mas falo, não, Lagoa Grande. Eu estava já tudo planejado para eu morar no Ju. Aí um mestre, cheguei para a minha prima que mora lá, falei, olha, eu não vou morar aqui mais, não. Ela disse, por que? Tu desistiu, não faça isso, não. Eu falei, não, eu não sei me ver fora de Lagoa Grande, não. Ser quilombola é ter uma ancestralidade. Ser quilombola é ter raízes. É saber de algum ponto você partir. É saber que tem parentes. Que você é cheio de parentes. Então, que você tem primo, você tem tios, você tem os irmãos, muita gente, um próximo do outro. Ser quilombola é pescar. Ser quilombola é você cultivar o solo, é você plantar, é você ter amor a uma árvore. De você dizer, ah, eu não quero que arranque essa árvore. É você ter memória, é você ir para a casa de farinha, trabalhar ali, é você participar de uma atividade religiosa, todos em comum, é você partilhar o que você comeu, dividir com o vizinho, é você matar um porco, dividir com o vizinho. Ser quilombola é isso, é ter parentes e dividir tudo que você tem com os demais. É você também auxiliar os outros, no meu caso, que eu sempre digo, o que precisar de mim, eu estou aqui. que como eu gosto muito de estudar dessas coisas, quem precisa estar à disposição para ajudar, ser quilombola, é ser isso tudo. A gente tem que valorizar a nossa origem, porque a maioria do que, quando vê, dizer assim, negro, tem pessoas que se sentem deprimidas, fica, acho que é, a pessoa está rejeitando, mas não, eu acho que é a origem da gente. Porque se a gente nasceu nessa terra, como o povo, o pessoal da Matinha, que é a mesma, é a mesma tendência daqui, o pessoal são todos, é todo da mesma família. Então, eu sou um dos, eu não abro mão, quanto vivo eu for, o meu trabalho, em pró da Lagoa, em pró dos quilombos, nossa quilombolada aqui, na nossa região, e em pró do, do, do resgate, da cultura, dos negros, eu não abro mão, eu não abro. Vou fazer com os outros, eu posso morrer amanhã, ou morrer, mas eu morro com essa gratificação que eu tenho que deixar a nossa comunidade cada dia mais esperançoso de Deus, que a gente tem que ser vitorioso. Ser quilombola é uma dádiva, como não honrar a ancestralidade, como não preservar e valorizar os ensinamentos dos nossos pais e das nossas mães, como não preservar as memórias que este lugar tão belo nos proporcionou e nos proporciona. como disse Dona Maria, a gente não paga para ser bom, e como nos ensinou o Seu Hilário, quem nunca errou nesta vida? O que este povo espera e anseia é que as águas da vida sejam transparentes como as águas da Lagoa Grande um dia já foram. e que eu vi que a gente dois Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu abro a segunda aula, quero compartilhar com vocês algumas informações. Vou projetar aqui os meus slides para apoiar a transmissão. Aí preciso ver só se os slides estão entrando, Ana? Sim, tá ótimo. Então, deixa eu voltar lá. Nós estamos, então, na aula 2 do curso de imagens, ensino de história, cultura visual, narrativas e usos do passado na sala de aula. Conforme eu informei na nossa primeira aula, o curso é uma atividade do projeto de extensão, intitulado Formação de Professores e Currículo, Políticas Curriculares Nacionais, Locais e as Práticas de Leitura e Escrita em Ensino de História na sala de aula. Esse projeto é um projeto institucional da Faculdade de Educação, a FAED, da UFMS, e tem como instituições parceiras o curso de História da Universidade Estadual Municipal de Londrina, UEL, o Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Humano da Universidade Municipal de Taubaté, a UNITAL, a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, MS, a CEMED, e o curso de História da Universidade Estadual de Feira de Santana, da UFES. Ele é um curso idealizado por mim e pela professora Ana Heloísa Molina, e ele foi planejado por mim, pela professora Ana Heloísa, pela professora Suzana Lopes Salgado Ribeiro, e pela professora mestranda Maria Larissa Montana Vera, que é da CEMED. Nós temos aí na Comissão de Apoio a Ana Carolina, que hoje está na sala de operações, a Bruna Rodrigues, a Indayad Souza, a Júlia Conde, a Kathleen Adriele, que são graduandas da Universidade Federal. Nós tivemos aqui a aula 1, que aconteceu na segunda-feira, dia 18 do 4, com a professora Luciana Evangelista da UEL, que abordou o desafio das imagens, cultura visual, história e ensino. Nessa primeira aula, a professora trouxe para nós o conceito de cultura visual na perspectiva das culturas visuais, de nós pensarmos não só a perspectiva da fonte histórica, mas pensarmos também a produção daquelas pessoas que estão observando essas imagens. Nós pensarmos, do ponto de vista histórico, quem são essas pessoas que estão olhando para essa imagem? Ou seja, que sociedade é essa que produziu essa imagem? Que interações esses seres produzem com essas imagens? Que sociedade que é essa? E aí ela abordou a questão das imagens na perspectiva da visualidade, a abordagem considerando perspectivas relacionadas ao poder, perceber o deslocamento da imagem de seu autor e pensar a imagem falando de seu tempo na perspectiva da historicidade. Então, ela colocou para nós a questão, a necessidade de abordar as imagens, para além dessa perspectiva de fonte histórica, inserida no campo visual do social. Então, essa ideia de que a imagem, ela pede para ser percebida enquanto uma outra expressão de linguagem, e que não pode ser traduzida em palavras. Isso foi uma das coisas que abriu a nossa aula, ontem, na segunda-feira, o mote de que uma imagem não vale por mil palavras. Então, ela foi dando umas chaves para a gente compreender essa perspectiva. E aí ela trouxe um trecho do Mitchell, que eu destaco aqui novamente, em que ela fala, ele coloca, nossos arranjos sociais tomam a forma que tem por sermos animais que veem. Então, essa perspectiva de que a produção, a imagem é uma produção social, e que nós precisamos pensá-la não meramente como algo a ser traduzido, mas como uma expressão em si. O texto de apoio para essa aula, ele está com o link disponível lá na descrição do vídeo, da primeira aula, que pode ser a gravação acessada no nosso canal do GP. Então, eu convido vocês, depois desse documentário espetacular, produzido aí num projeto com o professor Carlos, ele vai contar melhor, né? Eu convido vocês a assistir a aula de hoje, o documentário vai à sala de aula, professor doutor Carlos Augusto Lima Ferreira, da Universidade Estadual de Feira de Santana, uma pessoa muito querida, uma pessoa que produz já há muito tempo no campo do ensino de história, e que tem aí alargado as discussões do campo, na discussão dessas perspectivas, dessas questões relacionadas à visualidade. Então, eu deixo vocês aí, para o professor falar um pouquinho do trabalho dele, e abrir a aula com vocês. Então, um excelente curso, e eu espero vocês também na oficina de sábado, para aqueles que estão inscritos, ok? Um grande abraço e até lá. Oi, Maria, bom dia. Bom dia para todos e todas que aqui estão. e é um prazer e uma honra estar com vocês. É até um pouco difícil de falar sobre documentário, porque toda vez que eu assisto esse documentário, ele me traz alguma coisa que me mobiliza. e assistindo esse documentário agora com vocês, ele me traz à memória, eu tenho até aqui com o livro, as questões que estão em voga notadamente nesse ano. Ditaduras, memórias, violência e silenciamento. Nós, infelizmente, estamos vivendo a tentativa de silenciamento de várias dimensões que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma quadra que eu especificamente não esperei em minha vida estar vivendo. E o quilombo, na perspectiva daquilo que ele representa, é, para estes governantes que aí estão, um obstáculo que tem que ser silenciado. E eu me recordo na eleição o quanto esse inquilino do Planalto vilipendiou, maltratou os quilombolas. E por que eu estou dizendo isso? Porque os quilombolas foram o tema do nosso documentário. E aí, eu vou aqui projetar o documentário que eu intitulei O Documentário Um Caminho. e, nesse sentido, eu gostaria que vocês nos acompanhassem, porque eu vou trazer o documentário em uma outra perspectiva. Em que perspectiva? Como um trabalho que pode ser levado para a sala de aula diferentemente de como nós levamos o filme ou diferentemente de como nós levamos qualquer outro tipo de recurso para a sala de aula. Porque o documentário, na minha visão, pressupõe uma produção, um envolvimento, uma pesquisa, um mergulhar naquilo que você tematizou para chegar até a sala de aula. Bom, para esse trabalho é importante situar para aqueles que nos assistem o local de onde está o quilombo da Lagoa Grande. O quilombo da Lagoa Grande fica no distrito de Maria Quitéria, na Grande Feira de Santana. E aquele espaço que configura o trabalho, que configura geograficamente o espaço onde nós desenvolvemos o trabalho, ele teve a direção e orientação do cineasta da TVUF, o André Santana, que ele foi peça fundamental não só na execução e elaboração do documentário, como também no curso que ele ministrou para os estudantes e para as professoras que participaram dessa atividade que redundou na produção do documentário. E aqui eu devo também nomear as professoras que tiveram também um envolvimento que foi fundamental na elaboração do documentário na direção de cena e na condução das atividades desenvolvidas no campo, ou seja, no quilombo da Lagoa Grande, que são as professoras Adriana Pedreira, a professora Sandra Cristina e a professora Luzanira Nogueira. O conjunto dessas pessoas foram decisivos para que nós pudéssemos estabelecer o fio condutor do início ao fim da produção. E ela se tornou ainda muito mais importante porque as três professoras são as professoras da escola que nós desenvolvemos a atividade que, eu repito, é uma escola que está no entorno do quilombo, não é uma escola quilombola, é uma escola municipal, mas que tem muitos alunos que pertencem ao quilombo de Lagoa Grande. Então, aqui, os filmes eu posso dividir em duas perspectivas, em duas categorias, o ficção e o não-ficção. E o documentário se enquadra nessa dimensão da não-ficção. Carlos, só uma coisinha, você consegue projetar os slides? Porque eles estão aparecendo bem pequenininhos para a gente. Isso aí mesmo. Agora sim. Está ótimo. que foi? Beleza. Então, eu quero ir direto aqui. O filme ficção serve para entretenimento. Tem uns autores, entre eles, José Moran, que diz assim, a gente tem que ter muito cuidado com o filme ficção ou qualquer tipo de filme na sala de aula, porque, via de regra, ele termina sendo um entretenimento. Ou seja, ele é muito mais entretenimento do que efetivamente trazê-lo para o espaço da sala de aula como um documento a ser lido, como um documento a ser refletido. E o documentário pode ser utilizado na escola como algo que vem da perspectiva real, do mundo real, da elaboração real. E ele não é ficção. Então, tem essas duas diferenciações que eu gosto muito de fazer e que, ultimamente, com meus alunos, eu tenho trabalhado muito mais o documentário do que o filme. Isso não significa dizer que a gente não possa trabalhar o filme. O filme, sim, deve ser trabalhado na sala de aula. Ele tem uma importante contribuição, mas eu quero sublinhar bem que ele não pode ser entendido no espaço da sala de aula como um mero entretenimento. Então, eu quero destacar essa parte aqui. O documentário é uma peça retórica onde o roteiro e a direção conduzem de nenhuma forma argumentativa da ideia. E aqui foi exatamente o que nós escolhemos. Um trabalho que redundasse no registro da memória do conjunto de pessoas que davam vida ao quilombo. E é interessante que o quilombo, a gente se relacionava com a escola que não é a escola quilombola, mas é uma escola que tem muitos alunos do quilombo. E aí, no primeiro dia que nós fomos até o quilombo, o griot do quilombo dizia o seguinte, professor, eu tenho meus alunos nessa escola municipal e eles não têm o registro sobre a história e memória do quilombo que eles fazem parte. E eu queria fazer alguma coisa que registrasse a memória. E aí ele disse para a gente, só que eu queria algo que a universidade trabalhasse, mas que não viesse até o quilombo e nos utilizasse como peça de pesquisa, mas que a gente dialogasse de forma horizontal e que a universidade trocasse com a gente aquilo que ela produz e aquilo que nós produzimos. E aquilo, para mim, foi um soco no estômago, principalmente porque esse quilombo faz divisa com a universidade e o Griot acrescentou numa atividade que a gente fez na universidade, que em 20 anos que ele tinha proximidade da universidade, aquela era a primeira vez que ele pisava os pés na universidade, mesmo a universidade fazendo divisa com o quilombo. E aquilo ficou na minha cabeça de como é que a gente ia chegar até a comunidade. e aí a gente vai na comunidade de Lagoa Grande, que é um grande quilombo na cidade de Feira de Santana, na Bahia, um quilombo que tem uma história de lutas importantíssimas, e a Lagoa Grande era a Lagoa que abastecia a cidade de Feira de Santana, que hoje tem por volta de quase 700 mil habitantes, e essa Lagoa, ao longo dos anos, foi perdendo a qualidade e o sustento para aquela comunidade. e aí veio a ideia de produzir o documentário, e o documentário como algo que pudesse dar voz àqueles sujeitos, aos sujeitos do quilombo, não se utilizando dos sujeitos do quilombo como objeto da pesquisa e que a gente não retornaria. e acho que o grande diferencial do documentário é que você, ao ter o tema, você trata com que esse tema faça parte da elaboração da sua pesquisa, ele vem para dentro da sala de aula, ele é incorporado ao conjunto de sujeitos da sala de aula. Escolhido o documentário, a gente partiu para tematizar, e tematizar significa dizer na perspectiva do Bill Nichols, que é esse livro que está aqui, da introdução ao documentário, que eu recomendaria a todo mundo que tem interesse pelo tema, que ele traz uma conceituação de como pensar os modos do documentário. E ele elenca seis categorias que, infelizmente, aqui não vai dar para projetar, mas, Maria, eu disponibilizei esse material que aí se encontra com vocês e vocês podem depois, até porque eu disponibilizei o material e todos os arquivos para vocês apresentarem ou fazerem uso da forma que vocês quiserem. Então, essa foi a primeira coisa que nós fizemos, era nos debruçar sobre uma literatura que nos desse base de como pensar o documentário, de como elaborar o documentário, porque não seria a produção de algo muito simples, já que a gente tinha o tempo do PIBID para nos debruçar sobre aquele desafio lançado pelo Griot do Quilombo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi vamos estudar e adentrar no universo do documentário. E aí, eu parti para uma literatura que não é muito comum para nós de história, porque a gente não dialoga com essa literatura. E eu fui buscar por influência do pessoal da TV universitária e do cineasta da TV universitária, o André, uma literatura dos cursos de cinema. E me deparei com um canadense, Bill Nichols, desse livro espetacular, a introdução ao documentário. E é simbólico a fotografia desse livro, porque é a fotografia de soldados com baionetas e que remonta à memória recente da ditadura militar no Brasil. E aí, isso já me interessou, essa foto, ela é muito representativa. E aí, a gente começou a adentrar no livro e aprofundar o livro. Mas a primeira coisa que a gente fez foi, não dá para a gente adentrar no livro se a gente não construir uma perspectiva de envolvimento com a produção. Então, a gente teve que partir para, eu vou aqui para o último, aqui, que é esse storyline, ou seja, construir o argumento do documentário. Sem ele, a gente não vai para lugar nenhum. Eu posso ter o tema, eu posso ter a ideia, mas se eu não tenho na minha cabeça aquilo que eu vou por caminhar, eu não consigo estabelecer o nexo. Aquilo que o Barry Ramp chama de exercício da construção de um modelo. E aí, o storyline é nada mais, nada menos que um argumento construído por quem quer roteirizar. E o roteiro é a arquitetura do documentário, o roteiro é a arquitetura do filme. Portanto, ele é o processo que dá início. E aí, a gente tem que entender que roteirizando é fazer a pesquisa para o documentário. Então, a gente tinha que pensar o tema, o tema estava dado. Qual era o tema? O quilombo. Mas tinha que pesquisar, que adentrar no universo do tema. E aí, o que a gente faz? Uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Só que, diferentemente daquilo que a gente escreve para os artigos projetos, projetos, isso tudo é muito sucinto. E aqui, eles indicam a gente ter, no máximo, cinco linhas com o orientador. Então, esse storyline a gente construiu. Para isso, nós fizemos um curso de 80 horas para aprender a fazer o storyline e o argumento do documentário. E aí, o argumento aponta o modo que será utilizado no documentário. Ele é um texto aberto, ou seja, você faz uma previsão de como ele será, mas no decorrer da gravação ele pode ser alterado. aliás, a gente pensa uma coisa no argumento e no desenrolar do documentário as coisas vão puxando a gente para outros caminhos. Aqui, pode-se prever a narração em off, que é a voz over, que a gente chama a voz de Deus. Aliás, foi a opção que a gente fez, porque a gente queria um documentário que conduzisse o leitor, conduzisse o espectador, que a gente não interferisse. O documentário fosse ele a própria narrativa, fosse ele o próprio argumento. Então, que tipo de documentário é esse? É esse daqui. É o modo expositivo. O que é o modo expositivo na perspectiva do Nichols? É um documentário que agrupa fragmentos do mundo histórico e uma perspectiva retórica e argumentativa. Então, a gente pegou toda a elaboração da história daquele quilombo e deu vez e voz aos autores. Quem são esses autores? Os quilombolas. Então, se vocês percebem ao longo do documentário, tem uma narrativa, que essa narrativa é a voz over, que é a voz da professora Adriana, mas ela é a partir de elaborações e de uma documentação que a gente pesquisou, mas que vem da fala dos sujeitos e da história de vida daquela comunidade. Então, o modo expositivo é um modo que eu tenho trabalhado muito, inclusive, a gente já está no quarto documentário, os outros três estão na mesa de edição. Ah, aqui um detalhe, a mesa de edição é aquilo que dá vida ao documentário. Muitas vezes, você leva um ano, um ano e meio para produzir o documentário e esse documentário na mesa de edição é que ganha corpo, é que ganha vida. Não dá para você construir o argumento, construir o roteiro sem pensar depois na edição, porque a edição é que vai dar exatamente a configuração daquilo que você quer construir, aquilo que você quer fazer. E aí, nessa elaboração deste documentário em específico, a gente tinha a descrição dos objetos e que descrição de objetos são esses? são elementos importantes para a elaboração do documentário, pois foi a partir deles que a gente queria rememorar as conjunturas vividas pelo sujeito da comunidade quilombola de Lagoa Grande. O locus da Silmarios, a Lagoa. O que é a Lagoa Grande? Ela é uma comunidade quilombola e ela foi a norteadora do documentário, tratando de uma relação daquela comunidade, o seu espaço físico e a memória dos sujeitos da Lagoa. Passo seguinte, a fotografia. E o que é que é a fotografia? A fotografia é o que nos vai conduzir para um mecanismo de recordação. e aqui não é só a fotografia estática, é a fotografia, a direção das imagens, por onde é que a gente quer introduzir o caminho do documentário. Então, vocês vejam que o documentário todo a gente carrega muito nos personagens, quase que em close esses personagens e com sons e imagens daquele universo. Então, aquele universo para a direção de fotografia era fundamental porque ele traz a vida do mundo real do quilombo. Então, por que a gente optou por isso? porque essa fotografia que a gente escolheu para que ela fizesse parte das filmagens eram lugares que funcionavam como mecanismos de recordação das histórias que marcaram a vida daqueles sujeitos. Então, a fotografia e a direção de fotografia é o momento mais rico para a construção do documentário. E aí, nessa fotografia, a gente vai escolher que instrumentos de trabalho envolveram e envolvem a história daquele lugar. Então, foram as relações entre os sujeitos que envolviam a lagoa, a própria lagoa, vocês vão ver ali a tarrafa, que é a rede que se joga na lagoa para pescar, a vara de pescar, o lugar onde se faz a farinha, onde se planta e se colhe a mandioca. Então, esses instrumentos de trabalho fazem parte da história e memória daquele lugar que tinha a ver com a narrativa. Depois, a gente escolheu as cantigas de trabalho. O que é que as cantigas de trabalho representavam naquele momento? Representavam para a gente a possibilidade da relação cultural e simbólica dos sujeitos daquela comunidade. As cantigas foram as manifestações da cultura local e que representaram para o nosso documentário uma riqueza. E aqui vale um destaque para o primeiro personagem que vocês veem, que agora não me recordo o nome, que aparece tocando, que é o senhor Hilário. O senhor Hilário foi parceiro de Raul Seixas. E quando ele tocou, um dia que a gente estava fazendo a gravação, a gente disse, pronto, está dado o fundo musical do documentário. tanto que a gente destaca em várias passagens do documentário a produção do senhor Hilário tocando e cantando. Então, ele era um personagem real que dava vida também ao documentário. E aqui vai a diferença da escolha do documentário enquanto uma produção do mundo real da história e memória do lugar. São os personagens. Então, os personagens não são fictícios. Os personagens, naquele momento, escolhidos, eles eram os moradores do Quilombo, que foram nossas grandes fontes de informação e que trouxeram à tona as suas memórias orais e visuais. e foi importante o destaque desses personagens porque aparece um sujeito singular que é o Griot, que é o senhor Cassiano, que é o último personagem que aparece no documentário. Aquele homem é um homem que luta desde que se tornou Griot da comunidade contra todo tipo de vilipêndio contra a lagoa. E o último dos vilipêndios desta lagoa é uma linha de transmissão que está passando por dentro do Quilombo e é coisa desse governo que desrespeita por completo a memória, a cultura e a história dos lugares e que a gente pretende voltar lá para, em um outro documentário, dialogar sobre esse vilipêndio da linha de transmissão. Então, esse Griot é a representação da luta do Quilombo para permanecer vivo. Então, essa é a grande diferenciação do documentário em relação, por exemplo, à produção do filme. Porque você não só mergulha na produção do documentário como você tem a oportunidade de trabalhar com personagens do mundo real, da história real. E aí, esses personagens nos deram as possibilidades de desenvolver as estratégias de abordagens. E qual foi a estratégia? Era apresentar um documentário que passasse para aquele que assistisse à visão do cotidiano, à visão do mundo real, à fala daqueles sujeitos que trouxesse à baila não só a história e memória do grupo. Depois, a lagoa como pano de fundo. O que é que a lagoa como pano de fundo representou? Representou o espaço de sobrevivência daquela comunidade, mas que estava e está sofrendo o ataque de um capitalismo cada vez mais predatório. Boa parte da lagoa hoje pertence a grandes propriedades que privatizaram a lagoa, fazendo parte de suas casas nos seus sítios e tornando-as propriedades das suas. Isso tem um embate cotidiano com os quilombolas, que não tem a quem recorrer. Então, a lagoa foi uma outra escolha que a gente quis trazer justamente para que ela fosse a constituição de um espaço que está para a vida daqueles sujeitos como um espaço de vida que se conecta com a vida daqueles sujeitos e que hoje também sofre do ataque da expansão imobiliária. Então, foram esses os caminhos que nós percorremos com um documentário na perspectiva do modo expositivo, porque, como diz aqui o texto, ele é um documentário que agrupa fragmentos do mundo histórico. Então, é evidente que existem outros modos de documentário, como diz o Nichols, e aqui vou colocar muito rapidamente, que é o modo um, que ele chama modo poético, que é um documentário que traz mais poética, mais emoção que a razão. Eu não sei se vou conseguir aqui projetar, não sei se vocês vão conseguir ver, infelizmente, aqui a página não está funcionando, eu não tenho como passar para vocês. O modo expositivo, que é o modo que traz a perspectiva da retórica e do argumento, e tem a representação dos personagens do mundo real. E o comentador não aparece, o entrevistador não aparece. A própria produção guia o espectador, a própria produção nos leva a dialogar com o documentário. É exatamente, foi por isso que a gente escolheu, porque a gente queria não que nós fôssemos os autores, os pensadores, os formuladores, ao contrário, a gente queria que o documentário, a partir da sua exposição, dialogasse com quem está assistindo, abrisse a possibilidade de que o outro que é o interlocutor viaje na transmissão, no diálogo com a memória, na representação daquela memória, no link com a história de cada morador. Então, era isso que a gente queria e acho que a gente, de certa forma, conseguiu, porque foi a escolha de algo que fizesse com que os quilombolas falassem e não os pesquisadores ou os estudantes do PIBID falassem. Depois, o modo observativo, não há narradores, não tem a pretensão da neutralidade, da naturalidade, a principal característica é a defesa da não intervenção. A câmera é a própria extensão do olhar humano. Aqui é muito interessante esse modo observativo e a gente ficou pensando como fazer isso, mas a gente não tinha tempo para fazer porque isso requer um maior mergulho do ponto de vista da apropriação, da direção e dos elementos constitutivos da linguagem fílmica. Mas tem um cineasta brasileiro, que é o Coutinho, que utilizou muito dessa linguagem e aqui eu indicaria um documentário que ele fez, que é genial, que é Cabra Marcado para Morrer, que vai muito na perspectiva do modo observativo. Eu vou ver aqui se eu consigo se essa aqui esse vai dar aqui para vocês um doc observativo aqui como exemplo. O mês de junho começa com muita umidade na maior parte do país. Declaro oficialmente aberta a Copa das Confederações FIFA 2013. As passagens de ônibus, trem e metrô vão ficar mais caras a partir de amanhã. em São Paulo a passagem de ônibus, metrô e trem passam de R$3 para R$3,20 a partir de hoje. de amanhã. Uma maravilha. Pode se marcar, vai ter suicídio, o metrô que se joga, para não ter trabalho. Os ônibus é o tempo de demora, você vem cada vez mais cheio, mais lotado. Nunca sei, tem nenhuma das minhas viagens e as minhas eu sei. Depende de onde eu acho uma média. Desculpa da palavra mas é o caos. Caos, não é o caos. A parte de treinos ou de treinos suburbano é muito surpresa. Se tratando de um ano de Copa do Mundo, é de se imaginar que há investimento. Não é o que acontece. um dos políticos segurar e fechar o carro dele para poder andar estímulo forte público. Estar lá no meio no calor suando. Eu acho que o preço entre um 3 mil ou 3 reais de qualquer jeito é muito caro para o que ele apelar. Não é a menor coisa. Sei lá, alguns dias vão mudar, espero. Então, eu vou morrer sonhando mas não sei se na minha geração vai ver isso aí acontecer. Não é verdade? É muito caro É 30 centavos para enriquecer cada vez mais os empresários. E muito caro que agora vai surgir o partido dos loucos. é pra você essa história de vencer de São Gareco Eu digo que é pra você essa história de vencer de São Gareco Eles querem cojar de nós pra mantermos todos sem voz É o seu filho no queixo na cada vez o tambor e que ouve a velha de respeito Por essa medo parece ao peixe que eu faço das flores da roda de qualidade de suas milionetas A verdade é o povo meu povo é o povo meu povo é sofrido não põe pra luta pois em casa de um menino de rua o último a dormir apaga a lua Qual é que eu quero em tu trás que eu não posso dizer valeu a pena essa porra que eu me enriquei Qual é que eu quero em tu trás que eu não posso dizer valeu a pena essa porra que eu me enriquei vai ser assim sem voz vai ser assim sem voz que eu não posso dizer que eu não posso dizer que eu não posso dizer já em 2005 no Fórum Social Mundial diversas entidades que estavam funcionando lutas por um transporte público encontraram no Fórum Social Mundial e resolveram criar um movimento social que abarcava toda dessa luta que foi um movimento fácil livre organizações como um movimento fácil livre da maneira que eu vejo são movimentos que não são movimentos dirigidos primariamente ao Estado fala da sociedade para a sociedade isso é inovador o MPL é um movimento que se proclama anticapitalista que não tem nenhum interesse no tema da mobilidade urbana para o MPL a mobilidade urbana é um pretexto para fazer uma revolução olha eu conheço eles porque uma boa parte deles são estudantes da nossa faculdade eles trabalham na verdade me parece de uma maneira bastante inteligente que é ao invés de apresentar pautas muito genéricas no interior das discussões políticas ao fundo do capitalismo coisas dessa natureza eles vão em direção a um sintoma específico um sintoma que mostra toda irracionalidade do sistema então vocês veem que nesse modo observativo nesse documentário ele tem uma coisa extremamente importante qual seja aquelas manifestações pré-copa do mundo mas diferentemente do documentário na expositivo você tem uma interação entre o espectador e aquilo que é produzido a partir das imagens então as imagens falam o tema qual era o tema os protestos dos estudantes contra os aumentos então as imagens todas as imagens não precisam nem de legenda nem de narrativa porque não precisam porque o observador é aquele que vai estabelecendo o fio condutor com a imagem que está sendo apresentada então esse era o debate entre nós vamos de documentário observativo ou vamos de documentário expositivo ao final ganhou o expositivo porque nós queríamos dar voz e vez aos quilombolas portanto se optou por uma narrativa off e com a fala dos quilombolas já no doc observativo observativo se a gente fosse fazer ficaria muito difícil porque a gente tiraria de cena a fala e a memória daqueles sujeitos portanto a sua história o que eles queriam trazer então esse doc aqui que tem uma relação com o momento recente da nossa história ele traz um conjunto de imagens muito bem editados que querem dizer ao espectador como é que aconteceram aqueles protestos de junho e se é um tema que vai para dentro da sala de aula e que abre várias possibilidades de debate de argumento de contra-argumento e de olhar para um tema que as imagens por si só vão possibilitando várias interpretações então o doc observativo do meu ponto de vista é um documento extremamente interessante e que pode ser trabalhado com os alunos principalmente no dia de hoje que a gente tem tanta tecnologia ao alcance das nossas mãos que pode ser produzido pelos alunos e pelos professores dentro da sala de aula agora o que é que é fundamental seja para o doc ou seja para qualquer outro doc aquilo que eu já falei lá atrás o que o Hunt chama de arquitetura do documentário que é o argumento que é a pesquisa que é o storyline que a gente vai construir isso é que vai dar um ingrediente fundamental para a elaboração do documentário então esses dois documentários são os documentários que a gente trabalha mais na sala de aula justamente porque tem a possibilidade de um ser aquele com o qual você dialoga porque ele traz à tona a fala dos sujeitos que é o modo expositivo e o outro que é o doc observativo porque ele também traz a possibilidade do cotidiano se apresentar a partir do recorte das imagens e que recorte de imagens são esses do tema que você quer desenvolver eu queria dar ênfase a esses dois documentários justamente porque eles são as partes mais importantes e mais apropriadas para o espaço da sala de aula então aproveitando este momento que eu tenho a oportunidade de estar falando com vocês é dizer que o documentário se constitui em um fundamental material para o espaço da sala de aula agora é preciso é necessário que a gente mergulhe na pesquisa mergulhe como produzir mergulhe como pensar o documentário como problematizar como dar a luz ao tema e como possibilitar àqueles sujeitos ou ao tema que a gente escolheu a viabilidade e a viabilidade ela se dá independentemente dos meus quereres o tema do quilombo ele é um tema pontual é um tema político mas ele é um tema de denúncia se tem alguém no espaço da sala de aula que não comunga com esse tipo de tema não é um tema para ser trabalhado porque ele é um tema que a partir da geração das imagens e da fala dos sujeitos ele desnuda uma história que muitas vezes muitas vezes não eu diria que não é escrita que não é contada notadamente nos livros didáticos porque os quilombolas fazem parte da periferia da história e eu aprendi muito com os quilombolas porque eles são vilipendiados desde que o Brasil é Brasil e trabalhar com eles significa dizer dar no campo da sala de aula ouvidos e visualizar um tema que é sensível mas é necessário por isso que nós escolhemos nós já estamos no quarto documentário sobre os quilombos para trazer para a sala de aula que uma das coisas que eu gosto mais de trabalhar com o documentário é que a gente não só teoriza a gente teoriza a gente busca a produção a gente faz o roteiro a gente mergulha na pesquisa a gente dialoga com as questões tecnológicas e técnicas a gente vai para a mesa de edição mas ele traz uma coisa que é fundamental ele dá vida ele dá voz né a coisas que a gente não consegue trazer principalmente na educação básica que lida com uma literatura do livro didático que omite né que subtrai a história e memória dos sujeitos excluídos né é nos aventuramos nos lançamos ao desafio de estar pelo quilombo da Lagoa Grande vivendo com os estudantes o dia a dia da comunidade na perspectiva de juntos com os quilombolas registrar o seu cotidiano e isso foi a magia do documentário um documentário que com as narrações dos sujeitos quilombolas nos levaram a encontrar os antigos habitantes do quilombo os sinais de escravidão as transformações da natureza aí incluída evidentemente a Lagoa as crianças os fazedores de farinha com a emblemática casa da farinha os conhecedores dos segredos da Lagoa senhor Hilário senhor Pedro o griô Cassiano dona Maria Ferreira a parteira e Isabel aquela que foi a primeira universitária do quilombo contamos com a preciosa ajuda deles claro que nesse caminho nós precisamos editar e organizar todo esse material para que as vozes dos quilombolas chegassem a todos os lugares daqui e do mundo por que não? afinal ele vai para o espaço da TV e o YouTube nos leva para o mundo foi uma fantástica viagem pelas memórias do quilombo que nos fez mergulhar na mágica descoberta de um tempo passado com sonhos espaços e acontecimentos que nos comoveram e do qual todos formamos parte onde encontramos ainda hoje os vestígios dos tempos de outrora aprendemos muito com o projeto e eu disse isso aqui ao longo de minha fala tanto nos aspectos positivos quanto nos aspectos negativos sabemos que apesar daquela longa caminhada muito ainda temos que trilhar notadamente na relação do espaço acadêmico com espaços como os quilombos ouvimos e nos refizemos a cada reunião a cada orientação a cada discussão teórica e a cada vivência na produção do documentário com os quilombolas com as professoras supervisoras que nos ensinaram efetivamente que a escola é um espaço de vida que apesar de todos os problemas há uma produção de saber nessa mesma escola e que ela está viva ela está pulsante portanto a oportunidade de trazer o documentário do quilombo neste nesta aula nesse trabalho de vocês do grupo de pesquisa e da UFMS foi extremamente prazeroso é como se nós estivéssemos dando outra vez voz aos quilombolas muito obrigado e da UFMS